Vou ensinar aqui a vocês uma forma de vocês tirarem fotos aí no produto de vocês, porém Vou focar aqui em óculos, tá bom? Então, olha só como a maioria das vezes eu faço O pessoal ama fotos de óculos na mão E como é que eu uso? Então, gente, olha só Você procura colocar o fundo bonito, por exemplo Tira essas baguncinhas todinhas aqui Eu vou deixar como aqui, Natal E preferir o fundo ali com o dia O que eu vejo que faz muito sucesso em relação a óculos Também serve pra bijuterias, acessórios É a foto usando a mão Porque eu creio que as pessoas vão ter noção de tamanho E dar aquela sensação de que é você que está pegando na peça Como se fosse tratar de uma mídia de internet Vocês vão usar, geralmente usar pra divulgar nas mídias sociais É o que as pessoas vão ter a sensação De que estão do outro lado pegando na peça, tá? Então, eu vou dar essa dica aqui pra vocês E olha só que interessante Deixei essa plantinha aqui Nessa decoração E aproximei o óculos Que é o que eu vou valorizar Então, pra me dar um foco melhor no óculos Eu dou um toque na tela do celular Que eu tô fazendo essa foto no celular Então, quanto mais distante O fundo vai ficar mais desfocado E aqui, observem, olha só Como é que fica a foto E o pessoal ama Deixa eu tentar tocar aqui onde tá o óculos Pronto, vocês viram que focou mais o óculos? Olha que interessante Então, é isso Se vocês querem uma foto Que o fundo fique mais desfocado Vocês querem destacar o produto de vocês Então, se distancia assim do fundo E aproxima o produto E olha só Deixa eu ver se eu consigo fazer Com algum acessório aqui Tipo brinco Vou fazer aqui com um brinco Olha só Vou pegar esse meu brinco E vou aproximar ele aqui, ó Viu? Que focou bastante ele Deixa eu tocar aqui nele Pronto Olha que massa Vou colocar assim, tipo, na mão Assim O pessoal, às vezes, tira uma foto segurando Deixa eu ver se foca Porque em cima do que você quer focar Você vai dar um toque com o dedo É porque eu tô filmando Fica mais complicado Mas olha só Pronto Tá vendo? Então Espero que vocês tenham gostado agora Dessa dica E sempre que eu deixar aqui um conteúdo Uma dica pra vocês Eu vou fazer um resumo de um vídeo E colocar aqui no IGTV Pra que você possa assistir em outro momento Ok?